Música 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 Vamos pra roda, roda Será o processo de andar Para a polia de trás Venham todos se rendem Vamos pra roda, roda Será o processo de andar Para a polia de trás Venham todos se rendem Vamos pra roda, roda Música Eu vou com meu amor A ilha de Sabaracá Eu vou com meu amor A ilha de Sabaracá Pra dançar o oceano E a ilha de Sabaracá Pra dançar o oceano E a ilha de Sabaracá Vou dançar a ilha de Sabaracá Venha dançar a ilha de Sabaracá Vamos reu bem balançar Vou dançar a ilha de Sabaracá Vem dançar o oceano Vem dançar o oceano Vem dançar a ilha de Sabaracá Eu vou com meu amor A ilha de Sabaracá Pra dançar o oceano Vem dançar o oceano Vem dançar o oceano Vem dançar o oceano Vem dançar a ilha de Sabaracá Vem dançar a ilha de Sabaracá Vem dançar o oceano 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL